Olha, antes a gente estava falando sobre as tarifas da linha de turismo aqui de Curitiba, que estão no último dia de valores mais em conta, por R$ 30,00 para fazer a tour pela cidade. Elas vão voltar ao preço original a partir de amanhã, por isso o Pedro Talim vai voltar agora para explicar para a gente. A gente conectou o áudio, acertou tudo, né Pedro? Para você nos detalhar então quais são os horários dos passeios para quem quer economizar e conhecer essa linda Curitiba. Isso mesmo, B, agora com o áudio ok. Então quem quer aproveitar ainda hoje essa tarifa mais em conta de R$ 30,00, os passeios começam a partir de 8h30 e aqui na rua 24h é o ponto inicial. Lembrando que não precisa começar o passeio necessariamente por aqui. Este é o primeiro ponto da rota do ônibus, mas em qualquer ponto turístico que o ônibus passe é possível embarcar e desembarcar. Então pelo valor de R$ 30,00 no dia de hoje, as pessoas podem fazer o passeio e descer e subir quantas vezes quiserem. Vale para o dia todo este bilhete. Os passeios acontecem até às 5h30 da tarde. A partir de amanhã o preço já volta ao normal, R$ 50,00. Então fica aí R$ 20,00 mais caro, mas o passeio continua acontecendo. Uma novidade que tem agora também é que a partir deste mês de agosto o passeio está acontecendo todos os dias, inclusive na segunda-feira que antes não tinha. Porém é sempre importante, principalmente os turistas que chegam aqui em Curitiba, querem dar essa volta aí com o ônibus que dura mais ou menos 3h, passa por 26 pontos turísticos. É saber que alguns deles não funcionam na segunda, então tem que estar sempre atento ali para se organizar na hora de planejar este passeio aqui na capital paranaense. Bea? Pelas informações, está tudo anotado. Hoje ainda R$ 30,00, a partir de amanhã volta ao preço original de R$ 50,00 para fazer essa tour por Curitiba. Quem quer economizar, faça isso. A gente sabe que são muitos turistas que fazem esse passeio, mas também tem muito morador de Curitiba que aproveita para conhecer a cidade.